Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, manhã do dia 27 de abril, quarta-feira, olha só, vamos nós aqui para os destaques dessa manhã, né, só aqui rapidinho, lembrando o seguinte, gente, ontem à noite foram, uma dupla em moto fez 5 assaltos, em pouco tempo, a gente chegou a fazer uma matéria, mas no momento a internet, o vídeo não saiu completo, vamos dar uma conferida no vídeo, daqui a pouco, detalhes dessas ocorrências aí, foram assaltos seguidos, feito pela dupla de moto, inclusive a gente tem imagens aí, tá bom, daqui a pouco a gente coloca a matéria e ela vai estar no destaque, por enquanto não, mas os destaques do momento são esses aqui, é o primeiro destaque, nesta quarta-feira, 27 de abril, você é convidado todo especial para uma reunião de AA, a gente sempre coloca o convite, porque a gente sabe que o alcoolismo é um problema na vida de muita gente, mas muita gente não sabe que existe em Floriano uma solução, e é exatamente aí na reunião de Alcoópolis Anonymous, segundo destaque, é coordenador da ADAP, faz recomendações para os promotores de vaquejadas, quem pretende fazer só vaquejada, conversa aí com o Clayton Cunha, nosso terceiro destaque, classificados, encontrado a regia do senhor Antônio Rocha da Conceição, minha amiga Luzia Freire, bom dia, quem conheceu esse moço aí, Antônio Rocha da Conceição, informa para ele que a regia dele foi encontrada, ele confere na matéria o telefone da pessoa que está com ele, no nosso quarto destaque, Didier Emanuel já encontra-se em Teresina, a família agradece a todos, mas ele continua prestando de apoio e orações, Didier Emanuel, bastante conhecido de Nazaré do Piauí, filho do nosso amigo Domingos Borges, o nosso quinto destaque, presidente do Cicofló, participa de abertura de curso no Senac de Floriano, minha amiga Márcia Souza, bom dia. Então, o Senac sempre inovando aí com cursos, cada um melhor que o outro, e o senhor Conegundes participou da abertura do curso de ferramenta de marketing digital. E no sexto destaque, tudo do esporte, com ele, Carlos Irã. JC Esporte com o Carlos Irã, edição do dia 26 de abril. Então, você confere aí tudo com esse expoente da comunicação esportiva. Gente, a gente encerra por aqui um pouco novos destaques, inclusive informações sobre os assaltos que aconteceram ontem, seguidos, né, do Duplo na Mota, fez vários assaltos em seguida. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal Jatoz 124 Horas, com você. Tchau, 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 tchau.